e aí eu vou fazer uma pergunta pra você já que o tema é a árvore da vida na caminhada xamânica como é que foi a sua primeira experiência com a Ayahuasca e qual a relação com a Ayahuasca, mostra aqui a capa do livro com a cabala hermética esse tarugão, quantas páginas está está com 700 páginas mais de 700 páginas da cabala hermética, conta pra gente eu divido a minha existência antes e depois da experiência xamânica da Ayahuasca, e aí depois eu também vou passar por uma outra experiência no IFA recentemente, foi agora meu aniversário o que aconteceu, até então eu estava fazendo a enciclopédia de mitologia então eu era apaixonado, quando eu voltei da Inglaterra eu comecei a falar, eu vou ter e vou fazer um livro de enciclopédia em português que seja, que tenha todos os deuses, e eu comecei a comprar livro pra caramba e traduzido italiano do francês ia juntando e organizando depois eu entrei pra faculdade, eu sou arquiteto meu trabalho de graduação foi a proto da enciclopédia e era pra ser meu mestrado e doutorado mas depois eu acabei brigando com meu orientador porque ele queria que eu publicasse o livro com todas as referências mas quando você está falando academicamente você vai falar assim João é o cara que serve cerveja pra Thor isso está na E da tal na página tal, no livro tal no Brasil tal, duas linhas aí o cara que serve cerveja pra Thor é loiro isso está na E da tal, no fulano tal então se eu escrever na minha enciclopédia João, o loiro que serve cerveja pra Thor eu tenho que colocar quatro linhas de referência embaixo pra um parágrafo então eu tenho todas essas referências mas a minha enciclopédia ao invés de 600 páginas ia ter 1400 páginas e eu já não tinha com quem publicar o que ninguém queria e era um negócio monstro eles falaram Brasil que você vai publicar uma enciclopédia de mitologia e não sei o que e tal então eu tive que cortar toda essa parte então eu saí da academia e aí eu falei não, então eu vou escrever para pais que queiram contar histórias pros seus filhos tipo os doze trabalhos de Hércules esses contos de mitologia aqueles livros de ouro da mitologia então eu escrevi de uma forma gostosa então hoje em dia por exemplo, o pessoal que compra uma enciclopédia de mitologia não é nem para fazer pesquisa porque hoje em dia você tem o Google Wikipedia, né? se você vai digitar você vai ter muito mais conteúdo por sinal, o conteúdo da Wikipedia brasileira de mitologia na origem dele era 80% meu porque eu pegava os verbetes que eu tinha na enciclopédia e passava na Wikipedia e eu fui abastecendo a Wikipedia de graça infinitamente hoje em dia claramente o pessoal colaborou e o treco está infinitamente maior mas nos primórdios muito da enciclopédia foi o que abasteceu a Wikipedia e hoje quem está comprando isso aí são pais que leem esses livros para os seus filhos ou despertam o gosto da leitura nos filhos então o livro meio que mudou um pouquinho de formato mas enfim naquela época eu estava pesquisando todos os deuses do mundo e o pessoal falava pô, mas eu dava aula de cabala dentro da maçonaria da Rosa Cruz então só grupos fechados e o pessoal falou puta, você nem escreveu um livro disso eu tinha apostilas em uma série de coisas mas era muito técnico e eu falei vamos fazer uma experiência de ayahuasca e tal e aí eu fui fazer então tomei foi muito engraçado era aquele gosto de água de azeito horrível e aí eu me enxerguei num mundo gigantesco que eu ia caminhando e aí você tinha os deuses eu estive dentro da árvore da vida acho que dá para pegar eu fiz um pôster uma vez eu tentei fazer artisticamente vamos ver se está se der para cá ah, eu tirei dessa edição ele foi como pôster para a primeira edição só a gente deu de pôster de presente que era como? ah, era infinitos deuses em pedaços muito pequenininhos eu acho que tem no seu foi do meu trabalho antigo não sei se você tem aqui mas enfim eu enxerguei todos os deuses e todas as divindades como se estivessem falando comigo e conversando e eu ia passeando por dentro dessa árvore da vida e aí quando eu voltei da viagem xamânica eu tinha enxergado como é que tinha que ser o livro e aí eu escrevi esse livrão aí em dois anos ele estava pronto não, ele vai ter só as divindades ele foi um pôster que depois eu pedi eu tentei fazer de um jeito que era para mostrar para as pessoas como eu enxerguei isso mas era como se fosse um universo dentro do universo porque quando você olha o Hércules ele não só é uma parte ali do sol uma parte do herói mas na verdade ele tem fragmentos e cada pessoa que enxerga o Hércules você tem múltiplos desenhos você tem ele fortão você tem ele magrelo você tem ele cabeludo você tem ele da Disney então mesmo Ogum cada cara que desenhou Ogum você tem múltiplas facetas e vira infinitos pontos quase como o universo infinitas estrelas em cada galáxia e tal uma viagem muito doida e a hora que eu aterrei de novo depois eu falei esse é o livro e aí eu consegui dar o foco dentro disso então aí o livro está explicando isso então eu vou explicando esfera por esfera como é que funciona caminho por caminho quais são os deuses que se manifestam ali quais são os orixás por quê quais são as combinações que historinha que tem que conta disso e aí o livro desenvolveu e aí o resto é história e isso foi na sua primeira experiência? foi ela foi bastante interessante depois eu fiz mais uma e aí parei depois minha filha nasceu aí eu acabei parando de frequentar mas eu tenho interesse sim vou voltar de novo fazer uma outra experiência é isso